E é muito comum quando a gente vai tomar uma decisão, a gente ficar em dúvida, porque você não sabe, porque a decisão que você vai tomar é a resposta na vida que você vai ter. Então tudo na vida é pautado por uma decisão. Então esses dias eu estava conversando com a minha equipe e eu falei, gente, o mais importante de uma empresa é uma decisão. Então eu vou decidir tomar uma atitude, eu vou decidir investir, eu vou decidir vender isso aqui, eu vou decidir... O que eu vou decidir hoje? Você acorda de manhã, você toma uma decisão. Só que muitas vezes na vida, a vida nos pressiona a tomar uma decisão um pouco mais forte. Então hoje tomar uma decisão, se eu vou pôr o blazer azul ou branco, é uma decisão que não vai impactar tanto a minha vida, vai impactar o meu look do dia no máximo. Mas se eu tiver que tomar uma decisão, se eu vou morar na praia, se eu vou morar em Portugal, se eu vou morar no interior de São Paulo, se eu vou morar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, é uma decisão que não vai impactar só a mim, vai impactar também a vida de muita gente. Que está à minha volta, tá? E essas decisões vão ter resultado na minha vida. E aí eu recebi uma mensagem, eu recebo muitas mensagens de vocês na minha rede social, E essa mensagem da Fer, ela foi assim, Fer, underline, EH, né, Fernanda? Ela escreveu assim pra mim, William, eu acredito muito na energia e sei que você vai responder a minha mensagem. Preciso de ajuda, sempre tenho medo de tomar alguma decisão e nunca sei o que fazer. Por esse motivo, o medo me toma conta, né, toma conta de mim. Eu preciso acalmar o meu coração pra seguir sem medo, help. Aí eu, na hora que eu recebi a mensagem dela, e a gente estava se programando aqui, eu falei, pronto, eu preciso gravar um vídeo pra ajudar as pessoas a tomar decisão. Então eu vou fazer uma ferramenta que eu faço na minha vida, sempre quando eu tenho que tomar uma decisão de alto impacto. Lembra, nós estamos o tempo todo tomando decisões, mas eu tenho decisões de grande impacto e de baixo impacto. Então eu vou ensinar pra você uma ferramenta, que ela é uma ferramenta única. Tem uma, ah, presta uma folha pra mim, pode ser rascunho mesmo, só pra eu mostrar pra você em casa, ó. Então, eu peguei uma folha, pode ser essa aqui rascunho mesmo, que eu estava com o tema, o podcast que eu estava gravando. Então, a gente tem uma folha, eu vou fazer na lousa, e você vai fazer numa folha. Pega uma folha de caderno, uma folha sulfite, até rascunho mesmo, igual eu fiz aqui, tá bom? Aí você vai fazer o que? Você vai dobrar essa folha. Gente, essa ferramenta aqui é uma ferramenta muito útil pra vida inteira. Quando eu aprendi essa ferramenta, eu nunca mais tomei uma decisão sem fazer, sem usar. E é tão simples, você não gasta nada. É uma folha. Dobra no meio, e aí você tem dois lados da sua folha. E é assim que você vai usar, e é como eu vou fazer aqui. Então vamos imaginar que eu tenho os dois lados da minha folha. Então, eu vou colocar aqui, ó, o que eu ganho e o que eu perco nessa decisão. Vamos imaginar, vou pegar aqui uma coisa que eu escuto muito na minha rede social. William, eu quero separar do meu marido, eu não aguento mais, mas eu tenho dúvida da decisão que eu vou tomar. Não sei se eu tomo uma decisão de separar dele, não sei se eu tomo uma decisão de continuar com esse casamento, mas tem filho, tem casa, tem apartamento, tem empresa, tem tudo mais. Bom, você não deveria ter essa dúvida pra poder ficar com alguém, porque a gente tem que ficar com alguém porque você respeita, porque você ama, porque você tem vontade, porque você compartilha sonhos, desejos, porque você tem atração naquela pessoa. Uma lista imensa de um motivo pra você ficar com aquela pessoa. Mas eu vou dar esse exemplo, porque muita gente faz isso. William, será que eu separo, será que eu fico solteiro? Bom, o que eu ganho, o que eu perco, né? O que eu ganho ficando solteiro, por exemplo? Ah, William, eu ficando solteiro, eu não tenho ninguém pra encher o meu saco, eu tenho mais tempo, eu posso sair sem dar satisfação. Aí você começa a colocar aqui, ah, eu, sei lá, eu junto mais dinheiro porque eu não fico gastando, ou o contrário, tem gente que gasta mais quando tá solteiro, né? Ah, e o que eu perco? Ah, eu perco porque eu gosto muito da companhia, eu gosto do carinho, a gente, ó, vou pôr uma outra coisa financeira, a gente divide a conta, e aí você vai colocando o que você ganha com essa decisão e o que você perde com essa decisão. Lembra que eu fiz um papel, eu dividi ele no meio. Ao final da sua tarefa, ao final da exercício que você vai fazer, você vai olhar os dois campos, qual campo eu tenho mais, qual campo eu tenho menos. Tudo na vida você perde, tudo na vida eu ganho. Ah, eu quero ser mãe. Tudo bem, o que você perde? Não, eu não perco nada, eu vou ter filho, eu vou fazer... Não, você perde sim. Você, por exemplo, você vai perder uma coisa, por exemplo, noite de sono, você pode, de repente, você não tem liberdade pra sair a hora que você quiser, porque de repente você tem que olhar o seu filho, mas o que você ganha? Aí você vai pondo, a lista das coisas que você ganha, tá? Isso aqui, tudo pra qualquer coisa que você vai tomar uma decisão. Vamos falar de vida profissional? Ó, um exemplo bem legal e bem fácil. Quero mudar de empresa ou quero abrir o meu negócio. William, eu sou funcionário, eu ganho meu salário, mas eu quero ser empreendedor. Tá bom, o que você ganha sendo empreendedor? Bom, eu sendo empreendedor, eu vou ser dono do meu negócio, vou ter o meu próprio dinheiro, eu vou ter uma liberdade de tempo, porque eu faço minha agenda. Então, você vai pondo, ó, faço a minha agenda, não recebo ordem, né? Tem muita gente que se incomoda muito com isso, ó, não recebo ordem. Aí você vai fazendo uma lista do lado de ganho. Você vai pondo tudo que você ganha quando sendo empreendedor. Eu posso prosperar mais, porque eu posso fazer mais dinheiro. Se eu tô recebendo um salário, o meu salário, o que que eu perco? Ó, você perde automaticamente um salário fixo, ou um salário garantido, né? Porque quando você é funcionário, não importa se vendeu ou não dentro da empresa, você vai ter o salário garantido. Empreendedor, não. Quantas vezes acontece num ano de eu ter um mês que eu não tenho pagamento? Por quê? Porque o mercado oscila, as vendas oscilam, tem mês que, né? Então, você não pode ficar desesperado. Então, ser empreendedor, você tem que saber que você vai ter coisa que você ganha e coisa que você perde. Mas, por exemplo, eu posso viajar, gravar de onde eu quiser, escrever meus livros de qual cidade, qual hotel que eu quiser ficar. Por quê? Porque eu sou empreendedor, eu tenho o meu tempo livre pra fazer aquilo. Por exemplo, eu vou fazer um treinamento chamado Yellow Physics, que é um método de ativação quântica, pra ajudar você a reprogramar a tua mente, tirar aquelas crenças limitantes antigas e reprogramar a sua assinatura energética. E a gente vai estudar muito sobre física quântica. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link pra você entrar. Já tá o link, não tá, Machado? Já. Eu já tenho um link pras pessoas continuarem estudando comigo. E aí, você vai colocando tudo que você ganha e tudo que você perde. Ah, eu não vou ter mais salário, eu não vou ter mais benefícios, é? Eu não tenho mais benefícios. Eu não vou ter plano de saúde, eu não tenho... Ah, aqui eu trabalho oito horas por dia. Aqui, como empreendedor, às vezes eu vou trabalhar doze horas, porque é uma grande ilusão, às vezes. Você achar que vai ser empreendedor, vai ser livre, tudo vai acontecer pra você. Não é assim. Bom, essa ferramenta, ela chama perdas e ganhos. Então, você vai fazer uma lista colocando tudo que você ganha e tudo que você perde antes de tomar uma decisão. Aí, você olha os dois campos dessa lista e faz a pergunta. Qual decisão eu tomo agora? Faz uma pergunta pra você. Olha a lista, mas sente o seu coração. Aproveita e se inscreve aqui no canal também. Entra aqui, sente aqui o seu coração. Pra que caminho eu quero? Aí, o nosso cérebro tem um poder incrível. A gente tem um poder de visualizar pra onde a gente quer ir. Onde a gente quer estar. Então, eu posso agora... Vou pegar o exemplo aqui do empreendedor. Eu posso fechar os meus olhos, respirar e me visualizar empreendedor. Com tudo que eu escrevi. Depois, eu posso mudar o passo pra um outro lado. Visualizar como sou eu funcionário recebendo salário, horário pra entrar, bater no ponto. Como que eu me sinto. Eu já não gosto disso. Aí, eu já pulo pra cá. E aí, me ajuda a tomar decisões. Então, tomar uma decisão é algo muito sério. Você não sai tomando uma decisão do nada. Aí, eu vou vender a nossa casa. Tá? Então, vamos vender a casa. Porque eu vou vender a casa. Outro dia mesmo, eu vi uma menina me escrevendo aqui. Eu estou arrependido. Eu e minha mãe. De termos vendido a nossa casa. Será que a gente consegue desfazer o negócio e voltar pra lá? Porque lá a gente era feliz. Então, quer dizer. Tomar uma decisão sem fazer a ferramenta. O que eu ganho? O que eu perco? Pra onde eu vou? Sem pesquisar. Sem utilizar o tempo. Há um tempo pra cada coisa debaixo do sol. Há tempo de espalhar pedra. Há tempo de juntar pedra. Há tempo de rasgar. Há tempo de remendar. Há tempo de dançar. Há tempo de ficar quietinho. Há tempo de abraçar. E há tempo de afastar aquele que você abraçou. Há um tempo pra cada coisa debaixo da terra. Então, respeite o teu tempo. Pesquise. Toma decisões. Agora você vai tomar uma decisão impossível aqui no canal. Duvido você fazer o que eu vou pedir agora pra você. Comenta aqui pra mim. William, tomei uma decisão. E a minha decisão é a decisão de ficar rico. Já disse. Tomei a decisão de ficar rica. Tomei a decisão de ficar rico. Eu quero ler esses comentários aqui agora.